Olá, galera! Aqui é a Rey e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo. Pais malvados, é isso mesmo? Esse casal maluco que pensa que são os nossos pais, mas não são. Eles simplesmente pegam a gente no meio da rua através de uma armadilha, trancam a gente em casa e nos dão cinco dias pra sair. No maior estilo Granny. Pra mim, eles são filhos da Granny, gente. Eu acho que o homem é filho da Granny, né? E vamos ver se hoje é hoje que a gente vai vencer. Eita, começamos com a mãe. Eu não gosto de começar com a mãe, não, gente. Porque quando começa com a mãe, o pai fica na sala. Aliás, eu já vou deixando de palavra secreta, sala, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem sala vão ganhar um belo por esse. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou sala? Então, bora pro game. Eu não gosto muito de começar com a mãe, gente. Porque aí fica dois perseguindo a gente. Quando a gente começa com o pai, a mãe às vezes fica dormindo, às vezes fica regando planta. Então, fica um pouco mais fácil, né? Às vezes vem os dois nos perseguir, né? Mas, ó, já vi a crowbar aqui. Eu já tinha visto da janela, galera. Me dá a crowbar. Deixa eu ver se tem alguma coisa no poço. Galera, não tem nada no poço, ok? Vou fazer o barulho pra mãe pra ela vir pra cá. E aí eu já chuto a latinha. Eita, Lili. Ai, meu pai. Vamos, vamos, vamos. E aí eu já vou deixar essa crowbar bem perto da sala, ok? Tipo aqui, ó. Eu sei que o pai agora vai vir atrás. Ué, cadê o pai? O pai não tá aqui. Uh, topzira. Vem, mãe. Vem, mãezinha. O pai não tá aqui. Não sei onde o pai tá. Será que ele tá dormindo? Eu nunca vi isso. Opa, já achei outro item, hein? Peguei. Beleza. Vamos ver se a mãe tá vindo. Tá, tá vindo. Já vou dropar esse item lá na sala também, galera. Ó. Então a gente já conseguiu achar... Ai, meu pai do céu. Já conseguimos achar dois itens, hein, galera. Ih, vou me trancar. Sabia. Não! Não, tudo bem, né? Mas a gente conseguiu achar dois itens, gente. Isso é muito bom. A gente já achou a crowbar. A gente já achou o alicate, ok? Então bora lá pra gente ver o que mais que vamos achar por aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então agora eu acho que eu vou dar uma olhadinha na cozinha, gente. Porque eu chutei a latinha bastante. Eu acho, né? Porque eu chutei ela pra fora da cozinha. Essa foi minha intenção. Vamos ver se a gente consegue dar aquela vasculhada na cozinha. Porque às vezes o código fica na cozinha, né? Vamos ver. Vamos ver pra onde a mãe vai. Foi ali pro canto, ok? Latinha tá ali no canto. Então a gente pode vir aqui de boas, na lagoas. Eu não sei se fica coisa na geladeira, mas não custa nada olhar, né? A latinha já tá lá mesmo, ok? Nedeca. Parece que nada nessa cozinha, hein, galera? Nedequinha. Nedequinha. Nada na cozinha. Ok. Vou subir. Vou aproveitar que eu já tô aqui. Vou subir. Ela tava aqui. Não acredito nisso, gente. Como é que é adivinhar, mãe? Que você tava lá em cima. Ô, meu pai do céu. Tô jogando como uma noob hoje. Que isso aí? Andando do nada. Gente, mas a gente já achou dois itens, né? Que eu deixei lá bem pertinho da porta. Que foi o cortador de alicate. E a crowbar. Agora eu quero ver se eu subo. Vamos ver pra onde a mãe vai, né? Pra gente não subir. Porque tem muita coisa que fica lá em cima normalmente, né? Então vamos tentar dar uma seguida aqui na mãe. Pra ver pra onde ela vai. Ela vai por ali. Que ela não tem problema com fazer barulho, né? Vamos ver se... Ah! Meu pai do céu. Ela me viu, mãe. Eu não fiz nenhum barulho. Tava aqui só na sagacidade esperando ela coisar, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai. Foi. Acho que agora a gente conseguiu se esconder. Beleza, moleza, firmeza. E aí a gente dá aquela vasculhada na parte de cima da casa da mãe, ok? Vamos começar por aqui. Ai! Vasqueira. Que é o mais difícil. Que é aqui, ó. Aqui e aqui. Que vocês me falaram que às vezes fica coisa aqui. E fica mesmo. Tá a chave da cabana. Mas a cabana tá aberta. Afinal, eu acordei lá. Aqui nada. Opa! Chave de fenda, ok. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Nedeca. Deixa eu ver aqui a última. E depois... Ó! Maçaneta! O que que eu vou fazer, galera? Pegar essa chave de fenda. Já vou ali pro canto. Pra gente jogar essa maçaneta pra lá, beleza? Já achamos três itens da porta, ok? A gente achou... Crowbar. A gente achou... A... O que mais? Achamos... Gente, olha aqui. Ainda tem estilingue. A gente achou a crowbar. Eu vou jogar esse estilingue lá pra baixo. A gente achou... O corta-coisa, né? O corta-corrente. A gente achou a maçaneta, que eu vou jogar agora aqui. E a gente achou... Só. Três itens. A gente tem que achar o quarto item, que é o código, certo? Vamos pegar aqui a maçaneta. Beleza. Eu vou tentar matar a mãe pra fazer... Gente, fica péssimo falar isso, né? Ai, meu pai, ela tá ali. Minha nossa senhorinha. Mãezinha. Socorrinho. Gente, ela tava ali. Vocês viram? Só que deu tempo de eu me esconder aqui. Então, eu ainda tenho que dar uma olhada lá em cima, né? Pode ser que tenha mais coisa lá em cima, como o código. Eu vou vir por aqui. Espero que o pai não esteja na sala. Vamos ver. Vamos ver se ele tá na sala ou não. Se ele tiver, lascou. Não tá, gente. Cadê esse pai? Eu, hein? Ó, maçaneta. Peguei aqui. O corta-corrente. Ah! Ela tá vindo. Gente, onde eu deixei? Tá aqui? Onde eu deixei? Ah, tá aqui, ó. Tá, ok. Deixei junto pra facilitar. Pega. Vai, vai, vai. Beleza, beleza, beleza. Minha ideia é pegar ali agora a bolinha, galera. E dar um tirão nela, né? Pegar uma bolinha aqui. Vamos ver se vai dar. Vai! Não deu ou ainda morri com o estilingue, gente. Ninguém merece, galera. Eu tentei atirar, mas ela tava muito perto. A gente tem duas vidas. Ok. A gente tem duas vidas. Sendo que a gente já achou três itens da porta. E colocamos dois. Eu vou colocar o terceiro agora, que eu espero que o pai não esteja lá, né, gente. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir pra gente ver os outros quartos que a gente não viu logo. Ok? Pra facilitar. Beleza? Eu espero que o pai... Meu Deus. Gente, foi por muito pouco. Como é que ela não viu? Gente, foi por muito pouco. Eu espero que o pai não esteja lá, gente. Eita, que fiz barulho ali. Ela nem viu. Ela subiu. Ela subiu. Então, eu já vou aqui pelo canto. Pra gente pegar aquela chave... Aquela crowbar. Pé de cabra. Pega? Não, não quero cortar o vergalhão. Quero pé de cabra. Gente, onde o pai tá, gente? Que doideira. Eu nunca vi só a mãe. Sem o pai. E eu não coloquei pra ser só a mãe sem o pai. Eu tô curiosa pra saber onde é que o pai tá. Gente, eu tô curiosa. Eu vou lá no carro pra ver se ele tá lá. Onde é que esse pai foi parar? Aqui ele não tá, ó. Ele deve tá em algum quarto aqui debaixo, né? Deve. Deve, aliás. A gente precisa começar... Ai, a mãe ali. A mãe tá ali, galera. Ai. Me viu. Me viu, me viu. Gente, o pai... Tem um quarto aqui embaixo que ele também fica, né? Eu acho que ele deve tá nesse quarto. Eu vou subir. Ai, meu pai. Ai, minha mãe! Meu Deus do céu! Eu fui tentar despistar ela, galera. Será que o pai tá dormindo aqui? Não tá. Pronto. Acho que deu pra se esconder o bastante. Ah, não é possível, gente. É isso que eu ia falar. Eu entrei no quarto muito antes dela vir. Beleza. Vamos ver pra que lado ela foi. Ok. Falta dar uma vasculhada. Desceu. Ok. Falta dar uma vasculhada nesses quartos aqui. Certo? Certo. Então, vamos ver aqui, ó. Nedeca. Nedeca. Nada. Nada. E... Minha nossa senhora, dificuldade. Nada. Ok. Nada. Nada. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Nada. Gente, tá difícil, hein? Vamos pro último quarto. Aqui. Nada. Vamos ver aqui. Que eu não sabia que tinha essas gavetinhas aqui. Se não fosse você... Uh! Código! Achamos tudo. Galera. Achamos tudo. Agora é só colocar, né? Aí eu vou ter que dar a volta nela aqui. Beleza. 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 Só não posso dar de cara com o pai, gente. Eu tô ouvindo musiquinhas. Eu tô ouvindo musiquinhas, gente. Já foi tudo. Não, eu tenho que pôr a maçaneta ainda. Cadê? Acho que falta a maçaneta ainda. Cadê ela? Ai, meu Deus. Onde tá a maçaneta, gente? Eu dropei a maçaneta lá por cima, né? Ai, meu pai do céu. Ai, não. Não acredito, gente. Gente, falta só a maçaneta que eu dropei lá de cima. Ou eu já coloquei a maçaneta, galera? Não, acho que eu não coloquei. Último dia, não acredito, galera, que a gente não vai vencer. Vai faltar um item. Não acredito, galera, que vai faltar só um item. Eu não sei onde tá essa maçaneta. Eu acho que a gente jogou lá de cima. Eu acho. Vamos esperar um pouco. Falta só a maçaneta. Ai, meu pai do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar a dona passar ali. Ah! Mamis! Mamis! Cadê a maçaneta? Gente, será que eu já coloquei? Será que eu só abri a porta? Ai, não acredito! Gente, acho que eu já tinha colocado a maçaneta e era só abrir a porta. Eu não acredito nisso. Galera, então o próximo a gente vence. Não é possível. Chegamos por um triz. Quase vencemos, galera. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. E aí, me... Obrigado.